E aí pessoal como vocês estão espero que estejam todos bem você está no canal camarada Boris aqui quem fala com vocês é do Dugdor e hoje eu vim trazer para vocês algumas informações e novidades bem interessantes e bem empolgantes para o BF1 assim como já existia para o BF4 chegou no BF1 pessoal o CPE para quem não sabe o que é o CPE é uma sigla para Community Test Environment e o que é isso é um ambiente que servia para testar algumas novidades com um número considerável de jogadores na época do BF4 esse ambiente já funcionava muito bem no BF4 e chegou agora para os jogadores do BF1 de início só será possível participar do CPE aqueles que jogam o BF1 em PC mas a DICE já confirmou que quer sim pessoal disponibilizar também e estender essa plataforma para os jogadores de consoles aí do PS4 e do Xbox One e como é que você faz para poder participar do CPE por enquanto só está sendo disponibilizado alguns códigos para alguns jogadores e esses jogadores através desses códigos conseguem fazer o download da plataforma exatamente não é o próprio jogo do BF1 que você tem completo que você vai usar para poder rodar o CPE é uma plataforma diferente que roda paralelo ao jogo completo você vai baixar ela e vai jogar e utilizar somente mas quando isso foi disponibilizado para todos os jogadores para todo mundo poder utilizar eles vão fazer um anúncio a DICE com certeza vai fazer um anúncio e eu vou avisar para vocês aqui não se preocupem e quando você puder fazer esse download quando ele tiver disponibilizado já para todo mundo é muito simples basta você ter um passe prêmio assim como já era no BF4 você também tinha que ter um passe prêmio e basta também você se avistar e eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo do local que você vai poder fazer o seu avistamento e lá tem explicaçãozinha rapidinha passo a passo você vai ter que usar resumindo aqui você vai ter que usar um Battlefield Companion que são aqueles aplicativos que existem tanto para PC como para Android como para iOS também e uma novidade legal que está chegando junto com o CTE são as Ribbons para quem não lembra eram aquelas fitas do BF4 que você conseguia completando alguns desafios como sei lá matar 50 vezes com uma pistola ou dar tantos revives no seu time e você recebia uma fitinha que simbolizava que você conseguiu realizar todos aqueles desafios no BF1 é diferente você o sistema é um pouco diferente você escolhe uma medalha e você só pode perseguir os desafios que estão relacionados àquela medalha muita gente não gostou desse tipo de sistema mas eu particularmente achei bem legal mas vai estar chegando para a gente o sistema igual do BF4 que é o de Ribbons e de primeira mão eu trago para vocês que vão ser 20 diferentes fitas e o legal é que a cada fita dessa que você conseguir conquistar que você conseguir completar os objetivos você vai ganhar um adicional de 500 XP exatamente 500 de experiência muito maneiro para quem está querendo upar para caramba outra coisa maneira que vai estar chegando agora é o nível máximo o ranking máximo para as classes atualmente atualmente a gente tem um ranking máximo de 10 o level 10 das classes é o level máximo e isso vai estar mudando para 50 muito é muito eu demorei para caramba chegar no level 10 do médico porque é bem difícil você upar de médico demora um pouco você ganha poucos pontos de médico às vezes a gente esquece de reviver alguém ou da taxinha médica lá mas o level 50 vai ser bem difícil chegar lá isso provavelmente vai vir aí para poder ajudar nas novas DLCs por conta das novas armas com certeza as novas armas vão exigir do jogador um nível mais alto dentro de uma classe né outra coisa muito maneira pessoal que essa daqui a dar está de parabéns que se eles colocarem quanto antes eles colocarem vai ser muito legal que é a votação de mapa depois naquela tela assim que acaba a partida você fica numa tela de resumo da partida onde você consegue ver ali a pontuação dos jogadores alguns fizeram um quem quem fez o a melhor pontuação você consegue ver o seu caber e nessa tela também será possível a votação do mapa e pelo que eu vi no site onde tem a descrição desse esse pet que está chegando para o cte vão ser dois mapas disponíveis para votação onde jogadores vão poder votar e escolher o mapa eleito para a próxima partida isso é muito maneiro porque tinha muita gente que não gostava do mapa que vem na próxima partida que é uma rotação fixa e o pessoal simplesmente saia deixava às vezes até a partida com poucos players deixava uma partida vazia principalmente se você tivesse jogando ali um domination ou um orpedion deixava a partida um pouco vazia o que é um pouco chato agora nessa atualização que eles estão querendo colocar no bs1 que você vai poder votar vai ficar mais legal porque se tiver algum mapa que você não gosta você simplesmente não vota nele e espera que a partida sempre continue com o número completo de players e galera essas são as principais novidades que eu consegui extrair do site outras coisas como o balanceamento das armas, balanceamento dos veículos, tempo de duração de recarga por exemplo uma coisa que eu achei legal nesse balanceamento vai ser a diminuição da duração do gás isso é bem legal porque o gás está muito tem muita gente usando gás as partidas estão lotadas do gás eu estou usando direto a máscara de gás e dá um diminuindo nesse tempo que o gás fica solto é legal achei bem maneiro outra coisa também que vai ter é o aumento do recuo da bada da automática M1918 de trincheira que ela tem um hipfire com muito cavalo um hipfire impressionante e totalmente diferente de qualquer arma e ela fica muito overpower se ela for comparada com qualquer arma então aumentar um pouco o recorde dificultar um pouco o uso dela é uma coisa legal que a DICE está fazendo para poder equilibrar mais o jogo e deixar o jogo cada vez melhor para a gente isso é muito maneiro galera é isso aí essas são todas as principais novidades que eu trouxe para vocês se você quiser conferir a lista completa do chipete que está chegando no CPE lá você pode acessar o link eu vou deixar aqui na descrição e eu vou deixar vocês com essa partida aí que eu estou de médico jogando com a Mondragon beleza pessoal bom gameplay para vocês e até a próxima galera beleza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?